Fala galera, aqui quem tá falando é o Aron, primeiramente eu quero pedir desculpa pela demora do vídeo, porque aconteceu algum deus com meu cantado, bom, nesse vídeo vocês irão ver os novos efeitos pessoais das inscritas dos personagens, o vídeo tá pronto, espero que gostem, valeu! Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não! Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.